Acabamos de realizar aqui na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados um debate sobre energia solar, energia fotovoltaica. O foco do debate foi discutir que uma indústria toda de fabricação de equipamentos, nós estamos falando das pás, nós estamos falando de todas as células fotovoltaicas, tudo aquilo que envolve a geração, produção de energia solar, cresceu muito no Brasil com a utilização dessa fonte de energia, mas hoje vive uma grave crise por conta de equipamentos importados que chegam no Brasil mais barato e isso tem comprometido a indústria nacional. Eu sou defensor da integração da indústria nacional com o mundo. Acho que nós precisamos de ter mais importação e exportação, mas essa integração precisa ser cuidadosa, precisa ser feita de uma forma em que não tenha desigualdade, porque aqui os custos tributários são maiores, os custos de logia são mais acentuados e nós não podemos ter uma concorrência desleal com a nossa indústria. É disso que nós tratamos aqui, fortalecer a fonte renovável, fortalecer a energia solar e fortalecer a indústria de equipamentos desse setor. Obrigado. 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 Obrigado.